Estou quase a desfalecer Dores vêm, me fazem enfraquecer Mas posso te encontrar em meu espírito Está imerso em tua paz Continua sim a caminhar Falhas que revelam o que sou Apenas mais um mero pecador Mas posso te encontrar em meu espírito Está imerso em teu amor Continua sim a lutar Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre Que se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti Leve estarei Abro mão de tudo que sou Só assim tu poderás crescer Grato sou, ó Pai Por poder compreender Que não dependo das minhas mãos Mas estou seguro Em tua redenção Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre Que se o fardo estiver pesado Que se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti E leve estarei E mesmo que o futuro seja Incerto ao meu entender O que mais eu posso querer Se tu és meu guia Não há o que temer Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre Você me ensinou, meu mestre Que se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti Leve estarei Ô, ô, ô... Ó, ô, ô... Olá, seja bem-vindo ao nosso tempo de devocional Aqui nos encontramos em adoração, reflexão e também oração ao nosso Deus e Pai Se você tem a sua Bíblia em mãos, eu queria te convidar que a abrisse em Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir Que diz, palavras de Jesus Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Havia um costume no Israel antigo de que quando os meninos completavam seis anos de idade Eles eram colocados para aprender a lei de Moisés, a Torá Para nós os cinco primeiros livros da Bíblia Quando passava a idade e eles chegavam aos dez anos, alguns voltavam para a experiência de família Os que tinham se destacado no conhecimento da lei de Moisés eram adotados por um rabino Os rabinos mais famosos dos dias de Jesus eram Hillel e Chamai Cada rabino adotava os seus meninos prodígios Que se destacavam no conhecimento da lei E ali apresentavam a eles, aos seus discípulos A sua forma de interpretar a lei Cada rabino tinha os seus meninos prodígios Cada rabino tinha a sua forma de interpretar a lei Que era conhecida como o jugo E é nesse contexto que surge Jesus dizendo Eu também tenho um jugo Eu também tenho uma forma de interpretar a lei Mas o meu jugo é suave O meu fardo é leve E ao contrário dos rabinos da época Que escolhiam os meninos que se destacavam Jesus chama Para o discipulado dele Pessoas Comum do dia a dia Como você e eu E ele diz Vinde a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados A vida tem te causado fatiga Tem pesado a lida diária Para você Até mesmo a forma como você interpreta Vê a vida E a conduz Ou caminha por ela Tem sido desgastante Jesus Te chama Jesus nos chama E não importa o momento de vida Que você esteja vivendo Não importa A sua classe social A sua condição econômica e financeira Não importa muito menos o seu passado Aquilo que você experimentou Vivenciou Não importa muito menos A sua religião Jesus Simplesmente Te convida Vinde a mim Aprendei de mim Seja meu discípulo No discipulado com Jesus Nós temos a oportunidade De aprender o que é mansidão Porque Jesus é manso Jesus é manso e humilde de coração Podemos aprender a mansidão com Jesus Que é a capacidade de suportar o mal Ou de enfrentar o mal Respondendo com o bem Vejamos bem Jesus é Deus Assumiu a condição humana E assumiu a miserabilidade humana Jesus foi vendido Por um preço de um escravo Jesus foi Erroneamente condenado Jesus foi Castigado A multidão que outrora o recebia Em Jerusalém Dizendo Osana Nas alturas Em Jerusalém também Ecoava a voz da multidão Dizendo Solte Barrabás Crucifica-o Crucifica-o Jesus Foi humilhado Cuspido Maltratado Experimentou De terrível dor E respondeu a tudo isso Com Serenidade Com elegância Com amabilidade Do alto do madeiro Jesus Clama ao Pai Dizendo Pai Perdoa-os Porque eles não sabem O que fazem Jesus também Olha para João Para Maria E recomenda Maria Que estava ali Aos pés da cruz Aos cuidados de João Eis aí a sua mãe Como que se dissesse Para João Olha Essa mulher Agora está sofrendo Grandes dores Cuide dela Cuide bem Dessa senhora Jesus Brada E também diz Está consumado Ergue a sua voz E expira Entregando o seu espírito Ele corresponde A todo o mal Que o vem Com Elegância Com amor Com cuidado Ele nos ensinou A orar o Pai Nosso Dizendo Não nos deixes cair Em tentação E livra-nos do mal Livra-nos do mal É Por mais que nós Experimentemos O amargo E os efeitos Do male Dos males Na nossa vida Por mais que Enfrentemos o mal E por vezes Ele nos Venha nos vitimar Que nós Venhamos lutar Com as armas Do bem Não correspondendo Não jogando o mal Para frente Não transmitindo O mal E não nos tornando Maldosos Jesus Nos ensina O que é A mansidão Que é Suportar o mal Correspondendo Com o bem Jesus nos ensina O que é A humildade Porque ele É humilde De coração A humildade Não é Pensar menos De si Do tipo Alguém Vem a mim E Tece Alguns elogios A respeito Das minhas Dos meus talentos Dos meus dons E eu Respondo Não Olha Quem tem Quem é bom Mesmo nisso É O Fulano De tal Isso vai soar Muito mais Como uma falsa Humildade Uma forçação De barra Por mais Elogio Humildade Não é pensar Menos De si Humildade É pensar Menos Em si É deixar De ser Ensimesmado É se colocar No lugar Do outro É colocar O outro Na pauta Da sua Caminhada Desde A sua Efetividade Seu trabalho A sua Doação A sua Auto-doação A sua Intercessão Oração Humildade É se colocar No lugar Do outro É sentir Compaixão É sofrer Em conjunto É sofrer Com o outro É estender A mão Amiga É estender A voz De oração Em direção Aos céus Em clamor Do outro Humildade É se colocar No lugar Do outro É ler O contexto Daquele Que te apresentou Um texto Para entendê-lo Jesus está Dizendo Sejam Meus discípulos Venham Todos A vida Está pesada O caminho Está desgastante Não importa Quem você é Eu estou Te convidando Venha Venha Caminhar Comigo E venha Aprender Comigo Mansidão E humildade Porque assim Você encontrará Descanso Para a sua Alma Descanso Para a alma Paz no coração Seja a vida Qual for E venha o que vier Haja o que houver Enfrentemos Que for Paz no coração É imprescindível Alegria na alma Jesus Jesus Nos propõe Isso No discipulado Dele Nós encontramos Refrigério Para a nossa Alma Que Deus nos Abençoe E que a gente Caminhe com Jesus E que a gente Encontre Em Cristo Descanso Para a nossa Alma Vamos orar? Deus e Pai Gratos somos Por saber Que A nossa vida É sustentada Pela mão Do Senhor E pelo Teu infinito E grande amor Que fora Manifesto A nós Nos dando Teu Filho Jesus E colocando Em nós O Teu Santo Espírito Que nos conduz A verdade Que nos convence Do pecado Da justiça E do juízo Que nos consola Muito obrigado Senhor Por nos chamar Para uma Caminhada Contigo A caminhada Com Cristo Leva-nos Ó Deus Em Cristo Jesus A viver A mansidão A enfrentar O mal E os males Desse mundo Que são Diversos Sempre Com a serenidade A amabilidade E o equilíbrio Que são frutos Do Espírito E que é caráter Do Teu Filho Jesus Senhor Faça-nos Humildes Que nós Que nós possamos Ter o coração Dilatado E inclusivo E que Possamos viver Em paz Que haja descanso Para a nossa alma Por quanto Aprendemos Do Senhor Jesus Vá ao encontro Daquele que nessa hora Está sofrendo E proporcione Senhor A Tua paz Na mente No coração A força Para se levantar E enfrentar A vida E suas demandas Seja elas Quais forem Que a Tua alegria Seja a força Nossa Por quanto Nós estamos Prontos Que o Senhor Nos leve A Nos parecer Com Jesus Cada dia mais É o que Te pedimos E desde já Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe A sua vida E a gente Vai se encontrando Por aqui No nosso Tempo de Devocional Amém